Bom dia pessoal, hoje a gente acordou cedinho, 6 horas da manhã, pra fazer a caminhada até o Mirante aqui de Copipi tem uma visão espetacular, a gente acordou cedinho porque tá fazendo um calor absurdo aqui e cedo é a melhor forma de fazer a caminhada sem sofrer muito então depois dessa caminhada até o topo a gente vai descer pra uma praia lá pro norte, mais ao norte chamada Handi, então bora lá, acompanha aí o vídeo, espero que gostem bastante pessoas locais aqui, acordando pra levarem os seus filhos pras escolas os turistas ainda não acordaram aqui Copipi é uma ilha que tem muita festa né, então o povo tá dormindo ainda isso aqui é a entrada, tem que pagar 30 bafos por pessoa, pra ter a visãozinha lá de cima é isso aí aquele era o Viewpoint 2, a gente chegou lá, não tinha ninguém cobrando então a gente subiu pra ter a visão só que chegou lá, não tava tão bonito como a gente esperava né, porque o sol ainda tá baixo então agora a gente tá indo pro Viewpoint 3 a gente vai ver se precisa pagar alguma coisa mas até agora a gente não sabe né, se a gente espera o sol dar uma subida pro mar ficar bonito, a gente ter aquela visão pra tirar aquela foto massa ou se a gente já vai direto pra praia e depois volta mais tarde a gente tá decidindo ainda aí pessoal, aqui também a gente paga, só que é 20 bar e eles cobram porque são propriedades privadas né agora a gente não sabe qual o ponto é mais bonito escolher se é o 2 ou o 3, a gente vai ter que chutar aí pessoal, a gente contornou aqui pelo lado e a gente conseguiu ter essa visão aqui olha lá como é que tá tá recuado, mas mesmo assim tá bonito mais tarde vai ficar bem mais bonito então a gente agora tá voltando pro Mirante 2 a gente decidiu voltar porque ali do 3 a gente conseguiu ter uma visão sem pagar e nos dois tem que pagar e se você paga em um não quer dizer que você pode entrar no outro também sem pagar no outro também mas não vale a pena pagar pros dois porque a visão é muito semelhante mas pelo que a gente percebeu é que o Mirante 2 é melhor tá ele é melhor tem uma visão melhor eu acho então a gente tá voltando lá e vamos ver se tem alguém lá cobrando agora porque quando a gente foi há uns 15 minutos, 20 minutos atrás ele não tinha ninguém lá então vamos ver chegamos essa aqui é a visão a gente teve que pagar viu porque a guaritinha ali já tava aberta eu acho que a gente teve que pagar Finalmente, depois da caminhada, recompensa Handy Beach Quase ninguém na praia, pessoal Um paraíso aqui, ó Um paraíso aqui E aí E aí Se inscreva no canal. Hora de ir embora, infelizmente acabou o nosso dia, a gente tem que fazer a nossa trilha de volta, por isso a gente está indo embora agora três e meia, mas nossa, valeu muito a pena ver essa praia, é praticamente deserta, não tem muita gente e nossa, mas valeu muito a pena. Nossa, vocês viram aí, ó, que maravilha que é essa praia aqui em Poupipi. E agora a gente tem que fazer a nossa caminhada de volta, meu, acho que vai dar aí umas, mais de uma hora e meia pra voltar. A gente volta, né, pelo Viewpoint, tipo Viewpoint, de volta pro, pro nossa, nossa acomodação. Então, dê um joinha, inscreva-se no canal se você gostou, pra ajudar aí a divulgação e grande abraço, tá? Galera, uma coisa importante que eu esqueci de falar, se vocês forem fazer qualquer trilha aqui na ilha de Poupipi, traga um repelente, viu? Traga um repelente o mais forte possível, porque aqui os pernelongos são tão fortes quanto os de, do Camboja, esses, esses pernelongos, eles picam e, e a picada, meu, dura, dura mais de duas semanas, vai ficar coçando por mais de duas semanas, cara, então, então, fique espertos, venha com repelente. Tchau.